Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, hoje eu vim deixar a Chloe agora de manhã e eu falei, meu Deus, vou gravar a entrada desse vídeo porque senão, gente, eu nunca gravo e eu quero muito soltar esse vídeo pra vocês que é um vídeo testando uma panela, que assim, eu fiquei chocada, sabe? Eu comprei porque me falaram que era boa lá na loja mesmo, comprei super barata, comprei na loja Woss, um videozinho em casa, diferente e tal espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, não esqueçam de avaliar se você gostar desse tipo de vídeo que eu posso fazer mais outros, inclusive, gente, agora esse fim de ano eu quero trazer bastante vídeos de Natal, tá bom? Então se inscrevam aqui pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, vamos lá! Então, chegou o tão esperado momento de testar a minha panela frigideira que eu comprei, eu encontrei somente ela, gente lá na loja Woss, tá novinha, lacrada, bonitinha e uma moça me disse lá que ela é muito, muito boa, né? Aí eu postei lá no Instagram, é arroba carolassolho, se você não me segue lá, eu perguntei pro pessoal se alguém conhecia, se alguém já tinha usado e assim, eu fiquei chocada porque várias pessoas conhecem, várias pessoas têm em casa tanto aqui quanto no Brasil e o pessoal tava falando que custa tipo 300 reais uma frigideira assim dessa, da televisão, essa daqui, né? E eu fiquei tipo assim, meu Deus, nossa, sei lá, foram várias pessoas que me mandaram isso e eu fiquei chocada, sabe? Mas enfim, gente, ela parece ser muito boa, né? A gente lendo aqui, ele diz que é antiaderente, falei isso em vários locais aqui dizendo que ela é totalmente antiaderente, inclusive aqui tá dizendo, ó, que a gente pode cozinhar sem manteiga, sem óleo, sabe? Sem nenhum tipo de nada nela, pode cozinhar direto que não vai grudar Ela tem um diâmetro de 9,5 polegadas, ela é grande, tem tampa, inclusive ela aguenta forno de até 850 graus, tá? Isso daqui dela, ó, bonitinho, revertido e tal, então eu achei isso bem interessante também E aí tem vários tipos de pratos, gente, enfim, era tudo que eu queria, porque às vezes eu sempre cozinho com azeite de oliva, né? Mas às vezes eu não coloco nada, então eu queria algo assim que atendesse a minha expectativa, que tivesse uma tampa, que não fosse tão pequena, gostei Eu deixei aqui separadinho, gente, alguns filés de chilápia, mas isso aqui eu pensei colocar direto nessa panela, mas eu vou primeiro passar ele no forno e ele vai, enfim, vai ficar tipo pré-assado no forno, depois eu coloco na panela E esse daqui são alguns camarões que eu peguei, camarão largo, assim, eu já deixei até descongelar pra não ficar com aquela água, sabe? Vou só escorrer essa água que tá aqui dentro e vou fazer nela também, então a gente vai fazer peixe com camarão Bom, gente, olha só o que eu fiz aqui, eu acabei de cortar a cebola, eu cortei metade de uma cebola grossamente, assim, bem, de qualquer jeito porque como eu vou fazer com camarão e com peixe, eu não preciso cortar ela certinho, pequenininho, sabe? Vou fazer aquele refogado, assim, com cebola e com pimentão vermelho, pimentão amarelo, cortado de uma forma mais grosseira mesmo não precisa ser fininho, tá bom? Aqui só tem alguns camarões, eu tava fotografando, na verdade, pra capa E aí eu coloquei basicamente tal que eu vou usar, tá? Eu ainda vou cortar esse daqui também, ele tem essa parte aqui que tem essa cebola Vou cortar ele até o final também pra colocar aqui junto E os peixes, tem mais ali também, peixe e camarão Eu vou colocar tudo agora no forno e depois eu venho começar a usar a frigideira com os camarões Eu basicamente gosto de fazer isso aqui pro peixe e pro forno Eu nunca coloco ele direto na forma, sabe? Eu faço isso, aí eu coloco um pouco de azeite Eu uso esse azeite de oliva aqui E só vou borrifo assim, ótimo E agora eu vou colocando peixe, tá? O que que eu faço? Eu coloco peixe e aí eu coloco sal Às vezes eu coloco lemon pepper, eu coloco pimenta, não sei Eu vou dar uma olhadinha ali, ver o que os temperos que eu tenho Mas basicamente é isso, eu não coloco muito tempero aqui no peixe, não Ele já vai pegar bem o tempero do camarão, aquele molhinho do camarão Então é só mesmo pra dar um sabor no peixe, tá? Mais um salzinho mesmo, algo assim Então eu vou fazer isso agora E ele já tá indo pro forno, que já tá pré-aquecendo também Pro forno ainda não é? Não tá frio? Hum, vai ter que caber mais um aqui Ai, ai Então tá bom, deixa eu arrumar e levar pro forno Como eu falei pra vocês, nessa frigideira não precisa ser colocado nenhum tipo de óleo, nada Eu vou colocar um pouco de azeite, por quê? Porque como eu vou fazer camarão em peixe, eu acho que combina bastante o sabor mesmo do azeite Apesar de que esse azeite aqui, por mais que ele seja extra virgem Ele não é, como é que se diz? Ele não é assim, tão gostoso quanto aquele do Brasil Aquele azeite de oliva extra virgem galo, sabe? Que tem um sabor bom, assim, forte Ele não tem esse sabor, tá? Mas eu vou fazer isso, eu vou deixar esse óleo aqui esquentar um pouquinho Já vou colocar a cebola Também vou colocar as outras coisinhas aqui que eu já cortei, tá bom? Vou começar a refogar e depois eu vou colocar camarão Gente, eu tô aqui começando a refogar E a impressão que dá é que realmente não precisa de nada de óleo, né? Ali no papel do lado de fora, tava informando que ela tem um revestimento de cerâmica Por isso que dá esse efeito aqui, ó Ela é antiaderente Eu não vou usar nenhum tipo de colher de aço, sabe? De alumínio, essas coisas assim Porque eu não quero estragar ela, né? Não quero estragar esse fundinho dela Então eu vou tentar manter o máximo que eu puder Conservar ela, assim, boa, né? Porque eu sei que tudo tem uma vida útil, né? Então se eu não cuidar Eu sei que... Eu acho que ela não é do tipo que sai uma aderência rápida, vamos dizer assim Ela não parece que acontece isso Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Também cuidar das coisas pra não ter nenhum problema Eu vou deixar isso aqui ficar um pouco mais refogado, tá? Eu não coloquei as folhinhas de coentro e tudo, ó Eu cortei Aquela partezinha do final, que é tipo uma cebolinha Eu cortei também E vai tudo isso aqui junto com o camarão Gente, mas só isso aqui refogando já sobe um cheirinho Tão bom Ai, mas tão bom E aí, é isso Agora eu vou vir colocar o camarão Gente, esse camarão, ele já é rosinha, assim, porque ele é cozido, tá bom? Ele já é um camarão cozido, então eu vou deixar ele aqui E agora eu vou colocar os temperos básicos, tipo sal e pimenta Somente isso E vou misturar É... nem todo mundo que gosta de colocar páprica na comida Eu gosto muito, porque eu acho que dá uma cor, né? Então eu vou colocar assim, só um pouquinho Gente, olha que lindo Ai, meu Deus, como é bom, né? Eu amo camarão Não sei se vocês gostam, mas eu acredito que sim, a maioria E o cheiro que sobe é muito, muito bom Então aqui, né? Como já tem bastante cebola, tudo certinho Eu só mesmo coloco um salzinho, pimenta Pimenta do reino mesmo, pimenta preta, né? E agora, depois que ele já deu essa pré-refogadinha aqui Que ainda vai ficar aqui um tempo O que eu vou fazer? Eu vou colocar as folhinhas Pronto, gente Gente, eu acabei de tirar do forno O filé de tilápia, tá? Eu vou tentar colocar ele todinho aqui Eu sempre faço essa... Eu gosto muito de fazer, na verdade, essa misturinha Quando eu não coloco camarão Eu faço só mesmo com as verdurinhas Assim, eu acho que fica um molho super bom Então eu vou tirar isso daqui E eles assaram até bem, sabe? Assaram bastante Deixa eu ver se eu consigo tirar com essa colher E... então ele não tá nada cru Eu nem preciso voltar e esquentar, sabe? Eu só vou mesmo colocando ele aqui no molho Assim Tirando aqui É mais pelos cantinhos que grudam, ó E a gente vai tirando com calma E aí eu vou colocando tudo aqui Um por um Bom, gente, ó Voltei aqui Eu não tava conseguindo colocar tudo com uma mão só Tava difícil Mas consegui colocar todos os filézinhos aqui, gente Todos, ó Ficou bem assadinho Não tá nada cru Eu vou colocar aqui Porque eu tô doida pra experimentar Muita gente perguntava o que eu comia, assim Que eu não enjoava Durante a reeducação alimentar, né? Que eu cortei tudo Assim, arroz, essas coisas Basicamente, gente Tudo eu fazia esse tipo de molho Pro frango Pro peixe O segredo, eu acho É sempre o tempero, sabe? A forma como você vai fazer o alimento E eu amo, amo, amo as coisas, assim Bem temperadas, sabe? Eu acho bem gostoso Agora eu vou experimentar esse pedacinho do peixe Hum Gente, o flat lata é muito bom Muito bom Só um salzinho a pimenta Só um salzinho a pimenta mesmo Já faz muita diferença Nossa, que delícia Agora eu vou pegar aqui o camarão Olha Tá vendo? Ele veio limpo E Só com o rabinho mesmo Grande Vamos lá Nossa, tá muito gostoso Muito, muito Como eu falei, essa frigideira Ela não precisa de óleo Não precisa de nada Só a água que solta do alimento Sabe? O óleo do peixe Gera o suficiente, né? O óleo do camarão Pra ela Ela não gruda Mas Pra essa receita Eu acho que O azeite faz muita diferença Então, assim Dá um sabor especial, sabe? Tá, assim Suficiente no ponto Eu amei demais E com certeza Essa frigideira Tá muito, muito aprovada Ela é muito fácil de lidar Assim Nenhum momento Eu senti que ela quis grudar Nada Muito fácil mesmo Então, assim Super recomendo Dependendo do preço Eu acho que compensa sim Gostei, gente Eu adorei O peixe tá muito gostoso Se vocês forem fazer Me marquem lá no Instagram Manda pra mim no direct Tá bom? Me sigam lá Arroba Carol Sul Eu também tô sempre por lá Se vocês quiserem mais receita Me contem lá no Instagram O que vocês gostaram de ver Eu fazendo aqui Que eu posso fazer pra vocês, tá? Então, amores Vocês gostaram do vídeo? Gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou falar, viu? Eu amei essa panela Eu precisava muito de algo assim Porque eu quase não uso óleo E ela não tem cara De ser aquela panela Que vai estragar com o tempo Lógico que eu vou tentar usar Espátula de silicone Coisas desse tipo Porque a gente tem que ter um cuidado também, né? Com a peça Mas ela não tem cara De ser essas panelas Que estragam Por isso que eu acho Que ela deve ser cara Porque ela realmente é muito boa Com certeza é algo que eu recomendo Eu também comprei aquela panela De cozimento lento, sabe? E ela é bem interessante Eu fiz um review Vou mostrar pra vocês Nossa, a panela é diferentona, gente Vocês precisam ver esse review Vou deixar aí nos próximos vídeos Aqui uns dias Ela vai estar aqui no canal Tá bom? Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de se inscrever Porque a gente vai ter muito conteúdo de Natal Muitos vídeos legais Vocês não perdem por esperar Inclusive já essa semana Então se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Que vai ter muita coisa legal Esses dias no canal Também não esqueça de deixar seu like Se você gostou desse vídeo Tá bom? Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau! Tchau! Tchau, tchau.